Muito obrigada, Sra. Presidente. Vim cumprimentar a Dra. Cristina Nagui Moraes. Dizer que a frase com que iniciou a sua intervenção para nós não tem qualquer sentido. Terão que se contentar comigo, foi aquilo que disse. Pelo contrário, a Dra. Cristina Nagui é uma pessoa, de facto, extremamente empenhada ao serviço da CAP e extremamente competente. E, portanto, é com muito prazer que o Partido Socialista a cumprimenta e lhe agradece o seu contributo, de facto, muito criterioso relativamente a esta proposta do Governo sobre a legislação laboral. Dizer-lhe também que relativamente, e obviamente é do seu conhecimento, conjuntamente com a legislação laboral, há outras iniciativas parlamentares, nenhuma do Partido Socialista, mas de outros grupos, que serão também, digamos, agendados para a mesma altura e que estão, portanto, em apreciação. Relativamente, também não preciso de sublinhar, embora nunca percamos essa oportunidade em termos do Partido Socialista, de dizer aquilo que já conheço há muitos anos, que é do empenhamento do Partido Socialista, e, evidentemente, na concertação social como um instrumento de desenvolvimento do país, e daí estarmos sempre disponíveis para promover, naquilo que são agora as nossas competências em termos de Assembleia da República, digamos, os acordos que são firmados em concertação social e também, muitas vezes, já o temos dito aqui, que nos parece que, infelizmente, nem sempre a concertação social é devidamente aproveitada em toda a sua dimensão e que, se por acaso o fosse, muitas vezes, possivelmente, os resultados seriam ainda mais positivos. Relativamente às questões em apreço, nós, como é evidente, estamos numa fase, não diríamos preliminar, uma vez que, e foi consenso desta Comissão, ouvir apenas os parceiros presencialmente, mais a ACT e ainda o Governo sobre esta questão, e, portanto, já estamos numa fase em que já ouvimos quatro parceiros, e temos recolhido, obviamente, os diversos contributos que nos querem aqui trazer, mas o Partido Socialista congratula-se com o facto da Confederação dos Agricultores de Portugal não fazer aquilo que as outras confederações nos têm aqui trazido, que é assim, não, não estamos de acordo que se mexa em coisa nenhuma relativamente à lei, nem à lei, é ao acordo firmado em sede de concertação, a não ser as nossas alterações, quer dizer, o que é um bocado contraditório, não é? Porque, se não se reconhece aquilo que à partida se deveria reconhecer, na nossa opinião, que é, uma coisa é um acordo firmado em concertação social, outra coisa, são as competências da Assembleia da República, mas se reconhece as competências da Assembleia da República para alterar aquilo que as confederações patronais entendem que deve ser alterado, então, obviamente, não pode ser só por um lado, e, portanto, nós registramos muito positivamente que essa não tenha sido a posição da CAP, que se limitou, obviamente, a trazer-nos aqui alguns contributos relativamente àquilo que entendo que são pontos fundamentais que podem valorizar, digamos, aquilo que foi expresso em concertação social e que resulta também da proposta de lei 136. Portanto, não vamos, neste momento, obviamente, introduzir novas questões, agradecer-lhe mais uma vez estar aqui, agradecer-lhe o seu contributo e, obviamente, cumprirmos com aquilo que são as nossas, digamos, não só as nossas competências, mas até a nossa obrigação de tentar fazer sempre melhor e valorizar aquilo que são as iniciativas legislativas de outros grupos parlamentares ou, mesmo neste caso, de aquilo que é resultado do acordo de concertação social firmado em junho de 2018. E muito obrigada.